Pelo menos cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas depois que parte de uma geleira se rompeu nos Alpes italianos neste domingo. A informação é da porta-voz do Serviço de Emergência, Michela Canova. A geleira faz parte da montanha Marmolada e está situada na cadeia montanhosa das Dolomitas. Vários helicópteros participaram das operações de resgate. Uma avalanche de neve, gelo e rocha atingiu a estrada de acesso no momento em que vários grupos de alpinistas estavam lá, alguns dos quais foram arrastados, explicou Michela. O número de alpinistas atingidos ainda é desconhecido. A Marmolada é a maior das geleiras das Dolomitas, localizada no leste dos Alpes.